A nossa expectativa aqui hoje é atender os pacientes já diagnosticados com diabetes aqui no PSF. Nós estamos monitorando a taxa de glicemia, né? Estamos também solicitando os exames de rotina para esses pacientes e o mais importante, dando orientações também. Que a gente sabe, né, que o diabético tem que cuidar bastante da alimentação, tem que ter uma dieta equilibrada, regrada. E, inclusive, nós até fizemos uma mesa aqui especial para atender esses pacientes, para recebê-los da melhor forma possível. O que é o número normal da taxa de glicemia aí para a nossa sociedade ficar sabendo? A gente considera uma medida de glicemia normal, aquela até 90, onde a pessoa está em jejum. Se ela não comeu nada e a gente mede, está 90, é considerado normal. Acima disso, a gente já considera pré-diabética, acima de 114. Tem que fazer uma investigação mais detalhada para diagnosticar uma possível diabetes. E é importante esse tipo de ação que está acontecendo aqui no nosso município? Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que tem a diabetes, né, Laira? Sim, é importante. É importantíssimo o trabalho da estratégia de saúde da família. Basicamente, a prevenção. E o nosso intuito aqui hoje é uma ação preventiva. É evitar que esses pacientes que já são diagnosticados venham a agravar, né, a circulação. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de orientação, de prevenção. E lá no supermercado Lobão, está acontecendo simultaneamente para as pessoas que passam lá, né, e está tendo orientação da equipe também e também a medida da glicemia. Se tiver alguma medida elevada, a gente já vai começar a investigar também. E é importante também a população ficar sabendo que essa ação acontece hoje, mas qualquer coisa, qualquer sintoma diferente que a pessoa sentir, ela pode estar procurando não só o PSF3 aqui, mas como todos os PSFs do nosso município, para tirar suas dúvidas. Isso mesmo, nós estamos à disposição, todas as equipes estão à disposição para atender toda a população de autogastas, né. Temos médicos, enfermeiros capacitados para isso. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, e até mesmo suspeita que tenha doença, procura a unidade de saúde para obter o melhor diagnóstico.